O cheiro de combate em você, boas-vindas, tem interesse no quê? Repara a faca. Não dá pra fazer isso aqui então, só... Espera, dá pra montar a vida? Não dá pra montar a vida. Próximo, tá? Vamos ver... Se não precisar, pelo menos tá ali. Ah não, tem uma de flecha. Tá, vamos começar destruindo as coisas. A gente só pega. Ah, então tá bom, eu não quero destruir. Eu não quero. Agora... Aqui é tranquilo. E aí... E aí... E aí... Quase. Mas tô bem. Tá tranquilo... Tá aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Demorei muito Levanta E aí Perdi Manda saudações ao seu deus Agora a gente se sobe aqui, né, dá uma roteada Do que a gente não pegou e tá bom E acabou Pior já passou Tô com pouca munição, mas acabou já Pior parte Achei que tinha errado Aí, ó, me sobrou vida Tô vivo Tá tudo certo Sabana Tá, Aish. Você me desequiu. Eu. Então, melhor a gente. Agora vai ficar legal. Úrsula. A gente tem um último puzzle. Depois desse último puzzle já era. O jogo é nosso. O que é ele? Fala abaixo. Agora. Qualquer coisa pega só um lado e vai embora. Qualquer coisa. A gente tem um lado e vai embora. A gente tem um lado e vai embora. A gente tem um lado e vai embora. Dá uma boa adiantada na situação. Porém... Vamos recarregar. Errei. Acertei. Ela protegeu, mas levou igual. Pode levar, pode levar. Pode levar. Pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar. Dá uma olhadinha. Pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar. Pode levar. Pode levar, pode levar. Caramba, eu busquei esse ataque. Pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar, pode levar. 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 Pode levar. 5 de 6 agora já tá quase no endgame já, afinal, depois pegar Chicago em rita já era tá tranquilo, tranquilo, tranquilo aqui eu disse tudo bonitinho mas não é coisa isso opa, um rubi agora vai sobrar recurso demais aí ó recurso infinito tá tranquilo, tranquilo então foi-se um pedido né bom trabalho parceiro vamos recarregar né um bom trabalho merece um bom pagamento ó olha aí ó essa peça que a gente quer aqui ó só usar com certeza aí ó pronto eu já não preciso que eu pago mais nada não aí ó ainda vamos salvar né essencial ó ó ó ó ó ó ó